Música Música Talvez você tenha feito constantemente estas perguntas onde posso encontrar refúgio num mundo cheio de conflitos ou como e onde posso encontrar força para vencer nesse mundo que oferece tantas derrotas acompanhe agora com o pastor Edson Bruno mais um programa Encontra com a Palavra Música Música Pegue a sua Bíblia por favor e junte-se a nós em mais uma aula do programa Encontra com a Palavra que estuda a Sagrada Palavra de Deus Na aula passada demos ênfase às perguntas feitas por Deus ao homem no paraíso Essas perguntas podem ser encontradas no terceiro capítulo do livro de Gênesis A primeira pergunta que Deus fez ao homem foi Onde você está? Essa é uma pergunta bastante profunda Talvez você já tenha ouvido falar de um jovem que invadiu uma casa O dono da casa estava voltando esse jovem estava no quarto Sem saber o que fazer o arrombador se fechou no armário Quando o dono percebeu que sua casa havia sido arrombada pensou em verificar o que foi roubado Ele abriu o armário e deu de cara com o ladrão O dono da casa ficou chocado e perguntou ao jovem que estava no armário Escuta, o que é que você está fazendo aí, rapaz? O jovem respondeu Bem, todo mundo tem que estar em algum lugar Essa história, além do humor tem a nos ensinar uma verdade Podemos ver que a verdade é que todo mundo tem que estar em algum lugar Quando Deus iniciou o seu diálogo com o homem perguntando ao homem Onde é que você está? Ele estava tentando mostrar ao homem que existia um lugar onde ele deveria estar É por isso que Deus fez essa pergunta Onde você está? Todo mundo tem que estar em algum lugar Todo mundo deve estar em algum lugar Mas Onde nós estamos? E aonde devemos estar? Nunca esqueça desse princípio Gênesis explica isso como era para que possamos aprender como é hoje Isso representa a comunicação com Deus Deus é sempre Deus é sempre o iniciador da comunicação entre Deus e o homem Você já escutou a voz de Deus lhe perguntando Onde você está? Hoje em dia chamamos isso de crise de identidade Quantas vezes você viu já as pessoas dizerem Quer saber? Eu não acredito que estou no lugar onde deveria estar Acho que Deus me quer em um outro tipo de trabalho ou Ele me quer em outro lugar Essa pergunta nos leva para uma outra pergunta A outra pergunta que Deus fez ao homem foi Quem te contou? Quando Deus perguntou Onde você está? A resposta do homem foi Eu ouvi a sua voz Não estou tão distante assim que não possa ouvi-lo Mas quando ouço a sua voz fico amedrontado pois sei que se continuar ouvindo a sua voz minha nudez ficará exposta Eu não quero ser visto nu por isso estou me escondendo É aqui que eu estou Escondido Já ouvi psiquiatras dizerem que esse é um bom comentário sobre a natureza humana Um terapeuta habilidoso tenta auxiliar as pessoas a enxergarem a verdade que irá livrá-los de seus problemas Os terapeutas dizem que a única coisa que não queremos enfrentar é a verdade É muito difícil fazer com que eles enxerguem a verdade A verdade que os libertará E é por isso que eles se escondem Nós nos escondemos de várias maneiras Trabalhamos demais Jogamos demais Dormimos demais Comemos demais Fazemos tudo demasiadamente Bebemos demais E usamos drogas demais nesse mundo Tudo porque estamos tentando nos esconder Tentando nos esconder de um Deus que nos ama e que está querendo nos colocar no lugar onde realmente deveríamos estar Então ele nos faz perguntas como Onde você está? E todos nós talvez poderíamos responder Eu ouvi a sua voz mas ela me assusta porque sei que vai expor a minha nudez Então eu me escondo Essa segunda pergunta é a minha favorita Quem te contou? Quando o homem responde a Deus Eu estou nu? Deus pergunta Quem te contou que tu estavas nu? Em Gênesis capítulo 3 versículo 7 Quando eles comeram do fruto da árvore proibida logo depois está escrito E eles souberam que estavam nus Deus ainda não tinha começado a falar com eles mas eles já sabem que estão nus Deus está voltando àquele ponto do versículo 7 e está dizendo nessa segunda pergunta Voltando um pouco atrás quando vocês souberam que estavam nus Quem disse a vocês que vocês estavam nus hein? Eu não acredito que Deus queria dizer com essa segunda pergunta que nós ouvimos vozes Você alguma vez já falou Deus me disse? Quando você fala Deus me disse Alguém pode lhe dizer Nossa Eu sempre quis saber como era a voz dele Era uma voz masculina ou feminina? Era uma voz alta ou baixa? Grave ou aguda? Você não está dizendo literalmente que ouviu uma voz Provavelmente seria melhor que não ouvíssemos vozes Mas será possível para nós ter certeza de que foi Deus quem falou conosco? É interessante notar que em hebraico a pergunta foi literalmente Quem fez com que vocês soubessem e não quem te contou? Então é possível para você ter certeza de que Deus fez você saber alguma coisa? Pode apostar que sim Claro Um pastor amigo foi foi pastor de uma igreja perto de uma base naval era como se fosse um capelão da marinha ouviu muitas histórias de guerra e eu quero aqui contar uma dessas histórias porque elas ilustram algumas coisas aqui Essa é sobre uma esquadra de navios que se encontraram nos anos 40 da maneira que costumavam se encontrar sob total sigilo A missão era tão secreta que ninguém sabia do que se tratava Dentro de um cofre no navio principal estavam guardadas as ordens No terceiro dia no mar o capitão teria que abrir o cofre e só então toda a esquadra saberia qual era a missão Ainda no segundo dia no mar houve uma grande tempestade No terceiro dia os navios estavam todos espalhados no mar Um dos menores navios estava à deriva Eles não conseguiam ver nenhum outro navio Depois de quase uma hora eles avistaram um grande cruzador no horizonte O pequeno barco fez um sinal para o cruzador Onde estamos? E o cruzador respondeu com o sinal De onde vocês vieram? O navio retornou o sinal É confidencial? Então o cruzador sinalizou de volta Onde vocês estão indo? O navio retornou o sinal Não sabemos Depois de uma longa pausa o cruzador transmitiu a seguinte mensagem Se vocês não sabem de onde vieram e não sabem para onde estão indo não precisam saber onde estão Um dos grandes problemas que estão sendo descritos em Gênesis é o problema da direção Isso mesmo Da direção Houve um tempo em que tínhamos absolutos absolutos morais vamos dizer assim Então quando removemos esses absolutos morais a ética corrente é o que chamamos de ética de situação Tudo é relativo Quando eu era criança eu sempre tive absolutos Talvez eu até tenha reagido contra eles mas eles sempre estiveram lá Como pastor e conselheiro de jovens eu descobri que muitos deles não tem absolutos morais e sem absolutos morais eles não sabem de onde vieram nem para onde estão indo e certamente eles não sabiam onde estavam A segunda pergunta quem lhes contou me lembra de outra história Essa história é a respeito de navios britânicos em manobra de exercício O navio comandante dessa esquadra sinalizava um retorno rápido pela direita mas um grande cruzador perdeu a mensagem O cruzador saiu da formação e manobrava com dificuldade para retornar a linha com os outros navios Uma mensagem veio do navio comandante Quais são suas intenções? O comandante do grande cruzador que saiu da formação sinalizou de volta Minhas intenções são comprar uma fazenda Ele sabia que não estava indo bem na marinha portanto ele iria sair da marinha e comprar uma fazenda A aplicação dessa história e todas as minhas histórias tem uma aplicação Bom, mas a aplicação para essa história é de acordo com as escrituras a igreja de Jesus Cristo o corpo de Cristo o povo de Deus o povo de Deus no Velho Testamento e a igreja no Novo Testamento são todos como uma grande esquadra de navios viajando pelo mundo No centro dessa esquadra há um navio no comando o Cristo ressuscitado esse Jesus Cristo que o Velho Testamento nos disse que estava vindo e que o Novo Testamento nos diz que veio esse Jesus está vivo no planeta Terra através de sua igreja ele foi ressuscitado dos mortos ele vive como Cristo vivo ele é como o navio comandante no centro de uma esquadra ele nos manda seus sinais a todo momento as pessoas nessa esquadra que se destacam se destacam porque nunca perderam os sinais acredito que as pessoas que são notáveis no corpo de Cristo não são notáveis porque perderam os sinais mas porque conseguiram captar e obedecer os sinais se você perder alguns sinais você não tem como comprar uma fazenda ou abandonar a fé se você perder os sinais o trabalho de Deus continuará perfeitamente sincronizado mas você estará andando em círculos fora da formação a moral da história é mantenha seus olhos no navio comandante receba os sinais que vem de Deus pois o propósito da primeira pergunta onde está você é simplesmente isso o homem está perdido a primeira coisa que o homem perdido deve saber para que seja encontrado é que ele está perdido Deus quer que o homem perdido saiba que está perdido e confesse que está perdido é por isso que ele faz essa pergunta onde está você você percebe quanto você está perdido isso não apenas descreve o homem como ele era mas como a humanidade é hoje é por isso que Deus se comunica conosco é por isso que ele diz aqui estão as prioridades você segue as minhas prioridades e terá vida você terá a árvore da vida Adão e Eva não seguiram essas prioridades e por isso eles nunca tiveram vida eles tiveram a morte essa é uma descrição de você e de mim é por isso que queremos ir até a palavra de Deus é por isso que queremos estudá-la não é porque queremos ser chamados estudiosos da palavra de Deus mas porque temos a oportunidade de conhecer a Deus conhecer os planos e Deus para nossas vidas e realmente estarmos juntos no lugar onde Deus quer que estejamos a quarta pergunta é o que vocês fizeram isso traz à tona uma confissão do homem a palavra confessar vem das palavras dizer e semelhança isso é exatamente dizer a semelhança literalmente é isso o que confessar significa a confissão é uma concordância com Deus é fazer essa pergunta Deus o que tu tens para me dizer sobre o que eu tenho feito quando você sabe o que Deus tem a dizer sobre o que você tem feito então você diz a mesma coisa que Deus diz você concorda com Deus isso é confissão Deus quer que confessemos e para e para nos fazer confessar ele nos fará essas perguntas frequentemente ei o que você fez ele sabe o que você tem feito ele quer que você perceba o que você fez e ele quer que você conte para ele em Gênesis capítulo 3 temos a comunicação entre Deus e o homem porque Deus nos ama quando tomamos as decisões erradas quando falhamos em atravessar positivamente nossas crises quando decidimos tomar nosso próprio caminho Deus não nos abandona ele vem a nós amavelmente ele vem a nós com essas perguntas onde você está quem te contou você comeu da árvore proibida o que você fez essas são as perguntas de um Deus amável tentando nos guiar de volta ao lugar onde deveríamos estar se você sabe que não está onde Deus quer e você sabe que não está ouvindo a voz de Deus mas a voz do mundo entre em contato conosco temos um livreto que queremos lhe dar gratuitamente que lhe mostrará como começar a ter um relacionamento com esse Deus que nos ama olha eu aguardo seu contato e o nosso tempo hoje já acabou até o próximo programa que lição importantíssima obrigado pastor Edson Bruno prezado ouvinte coloque em prática o que você ouviu aqui sem dúvida sua vida será grandemente abençoada este é um estudo escrito pelo doutor Dick Woodward na voz do pastor Edson Bruno escreva-nos e solicite o material nosso endereço é encontro com a palavra caixa postal 2011 CEP 89201-970 Joinville, Santa Catarina até o nosso próximo encontro com a palavra Ethereum que eu soube e historia que eu soube eshaped a mesa e Guatemal eipples Amém.